E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje a gente tem várias coisas nesse vídeo. A gente tem aqui informação de como clamar esse airdrop da X-World Games aqui do CoinMarketCap. Temos airdrop aqui de 1 milhão de dólares, serão 10 dólares para cada endereço, ou seja, 100 mil pessoas irão ganhar. E também temos informação aqui, airdrop da Latoken aqui da HRD Coin. Gente, eu já comecei a fazer as transferências dos NFTs para os primeiros membros aí. Estamos aí, ainda tem NFT do Raridade Diamante, mas já são mais de 50 novos membros aí no canal. E só são para os primeiros 100 membros aí que vão ganhar esse NFT aqui, ok? Eu comecei a distribuir alguns e sempre será distribuído 48 horas depois de você já estar como membro oficial do nosso canal. E também já comecei a adicionar os membros Ragnar Lodbrok aqui no nosso canal do Telegram. Que todo mundo que é membro, todo mundo que é membro Ragnar Lodbrok vai ter acesso a postar aqui no nosso canal o seu link de airdrop que a gente está compartilhando nos vídeos. Ele vai poder postar nesse grupo nosso aqui do Telegram e todos vocês que quiserem podem entrar pelo link de referido, qualquer link de referido que tiver aí no nosso canal. Nosso objetivo é dar uma possibilidade maior de mais pessoas ganharem referidos aí com os airdrops que a gente faz no canal. Então agora a princípio, além de vídeos exclusivos que membros Bjorn Aronside e Ragnar Lodbrok terão acesso, todos os membros Ragnar Lodbrok estarão aqui nesse grupo a princípio. Pode ser que eu estenda para outros membros, mas a princípio só colocarei os membros Ragnar Lodbrok aqui nesse acesso ao Telegram. E assim a gente ajuda a mais pessoas a conseguir aí referidos também, beleza? Então vamos lá, vamos aqui primeiro para o World X Game, esse airdrop aqui que foi feito no CoinMarketCap, 20 mil pessoas ganharam NFT, você tem que clamar. Então você vem aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, clica, vai conectar a sua wallet que você participou do airdrop e vem aqui, claim airdrop. Se tiver qualificado, eles vão autorizar você. Eu não estou qualificado, eu não fui um dos 20 mil. Então se você foi, provavelmente você vai clamar e vai pagar aí uma taxa, talvez, não sei se eles vão cobrar FII ou vão pagar diretamente. Infelizmente eu não consegui. Eles dizem aqui para a gente obter a qualificação e é justamente participando do airdrop. Pode ser que ainda não esteja, eles dizem que o claim é hoje, dia 10. Então é só ver se você ganhou. Se você ganhou, aproveite e clame o seu airdrop e depois eu vou revisar como se pode vender. Se você ganhou, coloca aí nos comentários, porque aí depois eu vou explicar como vocês podem vender esse NFT, caso vocês queiram vender, beleza? Airdrop aqui da HRD no Telegram da LaToken. Vamos abrir aqui o Telegram da LaToken e ver aqui o que é necessário para você poder fazer. Vamos dar Start e vamos aí fazer esse airdrop. Eles pedem, gente, para a gente postar uma foto de um produto que a gente tem em casa, que seja amigável com o meio ambiente e tal, tal, usando essas hashtags aqui. Então eu vou postar aqui a foto. Vou pegar as hashtags aqui. Aqui. Coloco. Coloco aí e posto. Daí agora eu faço o print. Aqui. Volto. Envio. Ok. E aí eles já confirmam que eu fiz a publicação que eles pediam. Agora. Vamos completar. Esse aqui eu já sigo. Ok. Ok. Tudo isso a gente já segue. Abre o aplicativo no celular. Para mostrar que está instalado. Ok. Beleza. Já completado aí o airdrop. Então, por exemplo, os membros Ragnar, Lodbrok, do canal, podem pegar o seu link de referido aqui. Eles podem, por exemplo, copiar aqui o link de referido. Certo. Vem aqui no grupo. E eles podem colar aqui a informação do airdrop com o link deles. E envia. Beleza. E aí, todos os que estiverem participando do grupo vão ver o link do membro Ragnar Lodbrok, do canal, aqui, para poder clicar e ganhar mais referido. Essa é uma ideia que eu tive para ajudar todos que estão apoiando aí o projeto do nosso canal. Aqui aumente o número de referidos aí nos seus airdrops. Beleza? Então é isso. Airdrop da Lodtoken aí. Finalizado. Eu sempre digo que você deve colocar aqui My Rewards para você ver, né? As suas 60 HRD que você ganhou. E vamos para o último airdrop aqui. Esse da Cryptomate. Eles prometem aí pagar 10 dólares por pessoa as primeiras 100 mil pessoas. E para isso, eles pedem que a gente preencha aqui o formulário com username e-mail, seguir no Twitter. Ok? Já estamos seguindo. Colocamos o nosso username do Twitter. Retwittar esse link aqui, esse Twitter, esse post deles aqui. Retwittar, provavelmente eles vão querer o link do retwitt. Você clica, copia aqui, volta lá no formulário, né? Formulário. Coloca o nosso link de retwitt. Ele quer o endereço USDT da Binance Smart Chain ou da Solana, solete.io ou terc20. Eu vou colocar terc20 aqui da Falset Pay. Vou colocar o endereço da Falset Pay. Eu venho aqui, abre a minha Falset Pay. Você pode pegar o endereço de USDT que tem na sua Trust Wallet também. Ok? Venho aqui. Clico em Deposit. E venho aqui em Terc20 USDT. Copio esse endereço. Copio aqui. Volto lá no formulário e mando. Ok? E aí eles perguntam o username do Twitter aí. Então, vou colocar o username do Twitter de quem me convidou. Ok? Então, você pode fazer o mesmo colocando aí esse airdrop lá no nosso Telegram e colocando o seu usuário de Twitter de referido. Ou nos comentários aí do vídeo também você pode colocar o seu usuário pra gente tentar ter mais referidos aí pra galera, beleza? Não tem mais nenhuma informação. Simplesmente que a gente vai ter que aguardar quando eles vão pagar. E a gente pode acompanhar pelo Twitter por esse CryptoMates que eles avisarão quando irão pagar. Beleza? Então, airdrop concluído aí. Todos os airdrops feitos. Pra quem gosta de um pouco de análise. A BNB seguindo exatamente aquele gráfico que eu falei pra vocês. Que eu sempre digo pra você manter o seu stop. Vai subindo o seu stop. Por exemplo, quando ele bateu aqui 370 mais ou menos você metia um stop aqui a 365 e você se precaver dessa queda aqui. Que na verdade é uma pequena correção. Simplesmente porque a dominância do Bitcoin está aumentando. Então, quando ele bateu aqui essa linha de suporte de ILTB ele voltou a ter uma retomada. Eu esperava que ele tocasse aqui como ele já tocou outra vez. Tá vendo? Mas ele não tocou. Ele rejeitou um pouco mais baixo aqui. Ele não chegou na nossa resistência aqui. Que antes era um suporte. Agora virou uma resistência. Aqui ela estava como suporte. Rompeu. E agora ela está uma resistência. Eu esperasse que ela topasse aqui pra ela poder sair dessa bandeira aí. mas ela não saiu ela rejeitou justamente porque o Bitcoin está tendo uma recuperação muito boa apesar dele ter tido essa correção agora também mas ele ainda está com um gráfico bem diferente da da BNB. Por quê? Porque normalmente quando a dominância do Bitcoin sobe as altcoins se estabilizam e aguardam aí um posicionamento. A partir do momento que o Bitcoin começa a lateralizar as altcoins recuperam mais um pouco de valor e aí lateralizam junto com o Bitcoin. É mais ou menos assim que funciona. Ok? O bom aqui é que por exemplo as barras de compra de volume de compra estão maiores do que as de venda. Isso é importante pro mercado. Ok? você tem aqui uma barra três barras e uma super alta de compra depois você tem barras pequenas uma barra pequena de venda depois tem uma barra de compra uma barra menor de venda aí você tem outra barra grande de compra e uma barra menor de venda significa que o mercado realmente está procurando comprar Bitcoin agora pra tentar levar ele até os 40 41 mil novamente beleza? Então é isso espero que tenha gostado do vídeo de hoje bem vindos aí todos os membros do canal tamo junto a gente se vê no próximo vídeo E aí